...que me julguem a presenção. Não vou pedir aos meus adversários que me julguem a presenção. Não vou pedir a vocês que olhem que eu vou ser caçado por supostamente permitindo uma CTI a qual eu estarei como presidente. E eu não menti a CTI. Eu não menti. Não tem a conta, o número da conta, o banco da conta, que seja a conta não diventada por mim. Cadê a prova? Não trouxeram a prova? E eu estava numa CTI espontânea, não estava sob juramento, e a nossa Constituição não nos obriga a fazer prova a conta semir. Então, se efetivamente, esse treinado chegar à conclusão que vai acabar com a minha carreira política e que vai causar, o que vai causar com a minha família, não tem problema. a decisão é soberana de vocês. A mim, como deputado, eu só acabo de pedir o voto. Eu peço a vocês que tenham a isenção de ver sobre aquilo que eu estou sendo acusado e aquilo que eu estou sendo coordenado. Não me julguem pelo aquilo que eu estou sendo acusado, porque a Câmara, quando fez o impeachment, autorizou a abertura. A Câmara que julgou pelo Senado, a escraut, a discussão, foi tudo feito pelo Senado, a Câmara só autorizou. Aqui não vocês estão indivíduos. Vocês estão incondenados. Nenhum de vocês conhece uma peça do processo que tem sete mil páginas. Nenhum conhece. Nenhum conhece. O que vocês vão fazer é simplesmente uma justiça, vão fortalecer bastante o discurso do golpe e vão permitir que encerrem uma carreira política que, com avanças ou desavenças, o Parlamento, eu não desejo de ver os seus adversários aqui. Eu gosto de enfrentá-los, eu gosto de um debate. A sociedade tem que ser representada por todos os seus inimigos. Goste a gente, irmão. Nós estamos aqui parte da sociedade. Aqueles que não gostam de mim pelas minhas posições, ou que não gostam de mim pela pauta que eu estou tendo. Eu pediria a vocês que tem outra maneira que me enfrentar. Me derrote nas ruas, me derrote no debate. Eu não preciso aliviar os meus adversários para que eu possa me sobrepôr. Eu pediria a vocês o voto que Deus possa iluminar vocês. Muito obrigado a todos vocês. Concedere.